É, eu trabalho também, eu vou pedir a roupa, prender a ideia de que você não está ligado. Passa de ouvindo em fundo lá. Se lhe dai forte vai su. Passa de ouvindo em fundo. Passa de ouvindo em fundo. Como tirar su Montesa? A mão. Obrigado. Sento? É muito fácil. Fica, Fica. Fica. Bravo. Bravo.